Tânia, para 16 de Adar 2, a gente explicou que através que a gente faz as mitzvotas e deixa de fazer os pecados, a gente refina esse mundo, refina a clipadnoga, que é o mundo neutro que temos aqui. E através geral de cada alma divina do povo de Israel, cada alma vital do povo de Israel, ela vai ser uma mercavá, uma carruagem santa para Deus. Então, de maneira geral, o mundo, que é a clipadnoga, vai sair da sua sujeira, da sua impureza e vai se englobar na queda do chá. O mundo todo vai ser uma carruagem para Deus. Então Deus vai poder revelar o seu cavodo no mundo, como a gente falou que quando Mashiach chegar, a carne vai poder ver Hashem. Vai estar preenchido o cavodo de Hashem. Como a gente falou, olho no olho, igual como já teve no Matantorá, que o mundo todo viu Deus. A tarroeta, ela data, você mostrou que Hashem é eloquímica, a camuflagem do nome de eloquímica. Hashem é uma coisa só, hein? No meu vador não tem nada. Então, igual como estava revelado em Matantorá, vai estar revelado quando o mundo estiver pronto, quando o mundo estiver refinado. Através disso também vai se engolir, se anular totalmente as três cascas impuras. Porque toda a sucção delas da queda do chá, como a gente sabe que Deus é a fonte da vida, não existe nenhuma outra fonte, não existe uma guerra entre Hashem e o diabo, razão do shalom. O lado negativo também veio de Hashem. E qual a maneira que Deus fez para ir camuflando e condensando que as três cascas impuras, elas recebem do intermediário que é a clipadnoga, essa casca neutra que a gente falou. Então, se a gente refinou toda a matéria, toda a clipadnoga, automaticamente não tem mais de onde as três cascas impuras receber a sua energia. Então, dessa forma, o mundo vai virar um clipe para Deus, para poder revelar totalmente o cavodo de Hashem nesse mundo. Música Música